Graça e paz, meus amados, sejam bem-vindos ao FatoCast. FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. Eu sou o Omar Aburafe e eu descobri que o grande fato da minha vida é Jesus. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dá uns comentários, compartilha, nos segue no Insta, no Face, no TikTok. Dá uma força porque é para o reino. Carneiro é para mim, não é para o Rude, é para o reino, Jesus. Olha só que bonitinho. Estou praticando. Está muito bom, está muito bom. Estou praticando. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou o Rudinei Aburafe. Quase, eu sou quase um Aburafe. E eu sou o Al-Tarik. Al-Hab. Al-Khayat. Cara, a gente aqui, cara, a gente tem uma sinergia, uma conexão. Sim, assim, se a gente não fosse crente, a gente ia falar assim, cara, a gente tem uma áurea boa, mas o Espírito Santo nos uniu, cara, já pensou? Jesus saves. Jesus saves. Jesus salva. Jesus salva. E a sua? Yankov. Essa é a fonética. Só faltou o Hebraico. Essa é a fonética que eu não peguei. Cara, é engraçado que o Omar foi me buscar hoje em casa e ele chegou lá com essa camiseta e a gente olhou um para o outro e falou assim, mano, a gente está igual. Falei, mano, beleza, a gente não é mulher, vamos igual. Vamos trocar, bora. Vamos tocar, vamos cantar juntos. Vamos que vamos. Meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Como o Omar falou aí, procura a gente aí nas redes sociais, olha o nosso conteúdo ao longo da semana que é conteúdo de valor para a internet, só coisa incrível. Mas antes de mais nada, nós temos assuntos assim, ó, incríveis nesse dia para conversar e eu quero de antemão apresentar o nosso convidado, pastor Bruno... Pastor... Bruno Aboraf. Fayette. Fayette. É dois nomes, né, cara? Tiago Bruno. Tiago Bruno. Tiago Bruno Chagas, ao seu dispor para serviços leves. Eu vi no tempo assim que era tipo assim, Zezé de Camargo, né? João Paulo, por exemplo. João Paulo. João Paulo. Agora, Tiago Bruno eu nunca tinha visto. É, só eu. Aí o Brunê me imitou. É. Galera, é o seguinte, ó. Hoje nós estamos inaugurando aqui um novo quadro do nosso podcast, que é Pergunte ao Seu Pastor. E nós estávamos numa mesa de discipulado e perguntando assim, cara, e se nós fizéssemos um discipulado aberto? Se nós tivéssemos a oportunidade de olhar de um ponto de vista de um cara que está chegando agora na fé cristã e pensando nas maiores dúvidas da cabeça dele assim, cara, por que isso? Porque aquilo, e nós vamos fazer algumas perguntas aqui hoje, Pastor Tiago. Pastor Tiago vai nos ajudar, vai nos responder aqui essas perguntas. E eu tenho certeza que vai ser incrível. Só as braba hoje. Só as braba. Só as braba. Vamos lá. Primeiro, eu acho que faz essa primeira aqui, ó. Pastor, qual deve ser o alvo do discipulador? O discipulado, ele tem como alvo principal a formação do Cristo dentro do discípulo. Uma das coisas legais da gente falar é que discipulado não é transferência de informação. Deve ser uma transferência de vida. Eu gosto muito de Atos capítulo 1, Lucas diz que quando ele faz o tratado para Teófilo, ele diz assim, Olha, eu escrevo a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o discipulado, ele tem como objetivo principal uma transferência daquilo que Cristo se tornou em mim para que você possa desfrutar da vida de Cristo que existe dentro de mim. Então, o discipulado é majoritariamente formar o caráter de Cristo naquele que é o alvo do discipulado, o discípulo. Cara, sensacional. Porque assim, o cara tem um encontro ali com Jesus numa reunião de culto, ou numa cela, ou em algum lugar. E ele ainda, até então, ele viveu uma experiência, o Espírito se moveu dentro dele e não sabe nem explicar aquilo, né? Então, o discipulado, ele é o quê? Os primeiros passos, então? Eu gosto de falar que nós temos um problema de base na igreja, porque quando a gente lê diversos textos, a gente lê o apóstolo Paulo falando sobre aqueles que bebem leite e aqueles que comem alimentos sólidos. Então, a gente vê Paulo tratando de pessoas que têm um nível de maturidade inicial e outros que têm um nível de maturidade que processualmente precisa crescer. Quando você lê Hebreus capítulo 6, você vê aí o capítulo 5 e o 6, o escritor falando que pelo tempo eles já deveriam ser mestres, então eles estavam com um problema de desenvolvimento. Então, a ideia é que um indivíduo, a Paulo e a escritura chamam esse novo nascido, né? De filho Tecnon, que é o filho que ainda é o bebê, que precisa se alimentar com leite. E, na contrapartida, o Ruyos, né? Que é aquele filho maduro, então ele faz o processo. Eu vejo que a gente tem um problema de base, porque hoje os mestres gostam de ensinar coisas profundas. Mas antes de ensinar as coisas profundas, a gente precisa ensinar as básicas. Não adianta eu querer ensinar uma equação de segundo grau para um cara que não aprendeu a fazer tabuada. Então, é muito importante a gente recuperar a capacidade de falar as coisas básicas, as óbvias. Isso vai fortalecer o nosso discipulado. E o discipulado individual, o discipulado em grupo, tem a mesma eficácia? Então, eu quando vejo Jesus no seu discipulado, a maior parte do tempo Jesus discipulava em grupo. Ele andava com 12, se relacionava com 72, tinha uma multidão. E eu acredito que o discipulado em grupo, ele tem uma eficácia sim, porque é impossível você discipular todo mundo num um a um. Então, eu acredito que todo pastor tem esse dilema, né? Como que eu vou discipular uma igreja num um a um? E ainda que você levante outros discipuladores, você nunca vai conseguir tocar todo mundo num um a um. Então, eu sou um cara que acredito firmemente que uma jornada com um grupo, ela gera um fruto fiel do Espírito no discipulado. E qual que é a necessidade de fazer um discipulado, pastor? A gente tem visto muitos discipulados, muitos pastores não ensinando ou ensinando errado. E a gente tem visto também líderes ensinando certo, né? E tem dado fruto. Qual que é a necessidade de fazer esse discipulado hoje em dia? A lógica da fé cristã, ela é uma lógica de transferência. Não só da fé cristã, a própria espiritualidade hebraica, ela tinha essa lógica de transferência. Uma geração contará pra outra geração. Então, como a fé, ela não é uma informação apenas, como eu falei, ela é uma jornada vivida, eu preciso de experiência com o outro. Eu preciso de relacionamento com o outro pra que você desfrute do que eu já tenho do Senhor e isso inspire você na sua busca. Então, eu costumo dizer que o discipulado, ele é importante porque se eu sou uma árvore, você precisa comer do fruto de Cristo em mim. Quando você come do fruto de Cristo em mim, você passa a ser encorajado, desafiado a produzir também o fruto de Cristo pra que alguém se alimente. Então, sem discipulado, você não tem saúde. O máximo que você tem é uma transferência de informação. E novas informações não produzem novos hábitos. Então, às vezes você tem uma carga de informação, mas você não tem um processo de transformação. Então, o discipulado, ele é necessário por isso. É necessário encontrar, então, um bom discipulador. Porque hoje a gente tem visto vários líderes não tão dando bom discípulo, né? E é necessidade a gente encontrar essa árvore boa. Sim. Pra dar um fruto legal pra poder depois repassar pras outras pessoas. A verdade, Omar, é que a gente não tem como conversar sobre isso com o discípulo diretamente. Essa é uma palavra que a gente precisa dar pros discipuladores. Eu acredito que o que tá acontecendo hoje é uma perversão do discipulado. Tanto que tem muita gente transformando o discipulado em mentoria. Ai, ai, ai. E fazendo com que isso se torne muito misturado. Você tem quase que um sincretismo, uma mistura, e daqui a pouco você tem um componente de coach, outro de humanismo, outro de tantas ferramentas e o discipulado se perde. Nós precisamos, como pastores, recuperar o discipulado bíblico. Por quê? Porque senão a gente cede a cultura ao espírito da época que tem uma marca. É a diluição da mensagem em nome da contextualização. Então, você pode perceber, todo mundo que hoje se esforça pra fazer uma linguagem digital, começa a ser pressionado pra produzir um conteúdo instagramável. E se eu acreditar que eu posso discipular você apenas por uma caixinha de perguntas, eu vou diluir tudo que eu tenho como jornada de fé e você não vai ser discipulado. Então, não troque um pastoreio local por um discipulado digital. Uau, uau. Meu Deus, muito bom, muito bom. É eficaz, pastor, ter um discipulado através de um mentor, já que você entrou nessa área? Então... Porque a gente tem visto vários mentores... Eu acho que acaba sendo uma mentoria só. É só a posição de colocar essa palavra que... Colocar uma pessoa por trás ali que tá cobrando buraquinho muitas vezes. É, na verdade, o que que acontece? Eu acredito que a gente tá vivendo uma temporada que nós precisamos definir bem as coisas. Isso. Então, não tem como... Vou dar um exemplo. Eu tô discipulando você. Então, eu tô trabalhando pra formação do caráter de Cristo em você. Certo? Então, isso aponta pra o jeito de Cristo discipular. E qual é o jeito de Cristo discipular? De graça recebestes, de graça dai. Então, eu não posso cobrar por um discipulado. Só que o que que acontece? Na contrapartida, você tem Gálatas, capítulo 6, que diz assim, Paulo dizendo... Aquele que é instruído na palavra, reparta dos seus bens com aquele que o instrui. Então, a falta de uma compreensão do que um discipulado gera, produz a perversão do discipulado, que é uma mentoria. Eu chego pra você e falo, ó... Eu te cobro tantos reais pra eu discipular você na formação do caráter de Cristo. Isso, pra mim, não faz sentido. Agora, se eu tô discipulando você em uma outra área, numa área profissional, numa área administrativa, a gente tá falando uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O problema é quando essas coisas começam a se misturar. Ou citar a Bíblia no meio dessas mentorias. Porque hoje você vê até... Desculpa a palavra, mas você vê católicos usando a Bíblia pra principalmente se beneficiar... Assim, eu não vou usar a Bíblia pra pôr a palavra de Deus pro cara se beneficiar espiritualmente. Mas eu vou usar a Bíblia pra me beneficiar. Você entendeu isso? Ó, eu vou fazer uma ponderação. Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente ter aqui nessa conversa. A Bíblia, ela tem uma mensagem. Qual é a mensagem da Bíblia? Bíblia, Deus está reconciliando todas as coisas em Cristo para o louvor da sua glória. Toda a história da Bíblia, ela acontece nesse trilho. Deus está trazendo todas as coisas e submetendo todas elas ao Senhorio de Jesus. Efésios 1 e 10. O que que tá acontecendo hoje? As pessoas estão fatiando a Escritura, tirando a Escritura desse trilho que tem um compromisso com a glória de Deus, com os interesses de Cristo e com o bem do mundo. E estão usando a Bíblia apenas como um livro de sabedoria. E aí você percebe, e aí entra o fenômeno que você tá falando. As pessoas pegam provérbios, eclesiastes, e usam aquilo que tem sabedoria, mas com o objetivo da glória de Cristo, pra interesses baseados em ganância, poder, e isso perverte o discipulado. Então é por isso que é bem possível eu citar a Bíblia sem ter a glória de Deus e os interesses de Cristo como alvo. Ó, eu quero ainda dentro desse assunto, fazer uma pergunta. Eu preciso de um pai espiritual? Uma cobertura espiritual? Ou melhor, o meu pastor é meu pai espiritual? O meu discipulador é meu pai espiritual? Ou meu coach, né, que a gente tem visto. Eu não acredito em paternidade espiritual como ela está posta no Brasil atualmente. A Bíblia cita nas palavras de Paulo à igreja de Corinto, que eles tinham muitos mestres e poucos pais. Mas a qualidade dessa paternidade que Paulo apresenta pra igreja de Corinto, Primeiro, ela é uma paternidade despretenciosa, ela é uma paternidade emancipadora e ela não é uma paternidade de domínio. Muito do que se propõe hoje na igreja brasileira, na América Latina, em vários lugares sobre paternidade espiritual, é exatamente a contramão disso. Então, eu não tenho a necessidade de ter uma cobertura espiritual, porque a minha cobertura espiritual é Jesus. Então, eu não tenho a necessidade de ter a bênção de alguém, porque eu já estou abençoado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Mas, eu tenho que ter um discipulado e eu preciso de uma comunidade. Eu preciso de líderes mais experientes do que eu. Eu preciso de uma mesa construída para quem eu preste conta. Porque o mesmo nível de discipulado que eu preciso exercer com a comunidade que eu lidero, eu preciso receber. Só que o que eu não posso fazer, eu não posso usar isso como ferramenta de domínio e nem como ferramenta de manipulação. Que é o que hoje eu vejo acontecendo na igreja brasileira e em muitos lugares. Então, hoje está um fenômeno assim, você é de qual rede? Quem é o teu pai? É a tua convenção. É. Quem te cobre? Cara, eu sou da rede lá do Ceará, a rede que está lá no fundo de casa. Está entendendo? Quem me cobre é o sangue de Jesus. Amém. Entendeu? Meu pai se chama Vanil Francisco Chagas. Agora, eu tenho um pastoreio sobre a minha vida. Eu tenho uma mesa a quem eu presto contas e me submeto. E isso é bíblico. Quando o escritor aos hebreus escreve o capítulo 13, ele diz assim, ó, lembrai dos vossos líderes espirituais que vos anunciaram a fé, certo? E imitem a fé deles, considerando inclusive os resultados, os frutos dessa fé. Então, agora, o mais grave sobre paternidade espiritual é que eu quero aproveitar e fazer uma denúncia séria disso para você que está aí, para você não cair nessa lorota. Muitas pessoas inconscientemente substituem pais biológicos por pais espirituais. E isso é algo tão sutil que a gente não percebe. Então, por exemplo, eu tenho uma ruptura emocional com meu pai na adolescência. Aí eu encontro você, você é um pastor, e você chega para mim e fala assim, vem cá que eu vou cuidar de você como se você fosse meu filho. O que eu faço? Toda aquela carga de carência e ausência que eu tenho do meu pai biológico, eu projeto em você. Só que você não é o meu pai biológico. E se você me promete isso, você tem que entender o que você está prometendo. Porque você está me prometendo uma equiparação com os seus filhos biológicos. Na verdade, você está me prometendo uma adoção. Você está me prometendo o seguinte, você é tão filho quanto o meu filho. Se fosse daqui para aí, eu ia dizer assim, você é tão filho quanto a Júlia. E aí, na hora de dividir a herança? E na hora que eu tiver que ficar do seu lado contra a Júlia? E na hora que as implicações dessa posição começarem a chegar? Porque eu tenho duas filhas, a Júlia e a Helena. E aí eu vou ter que dividir a herança com as duas. Eu vou ter que legislar sobre as duas, porque elas são minhas filhas. Só que na paternidade espiritual isso não acontece. Na hora do vamos ver, acontece o abandono. Ou acontece muito pouco. Não vou generalizar, mas pode ser que aconteça, mas acontece muito pouco. E aí começa a haver as feridas que nós temos visto brotar na igreja. Porque, não, você era o meu pai espiritual. Só que aí, na hora do vamos ver, você me abandona. Na hora do vamos ver, você não age como pai, você age como chefe. Na hora do vamos ver, que você tinha que exercer paternidade, você tinha que ser como Paulo, né? Despretencioso, emancipador e não dominador. Você age no contrário. E o meu primeiro estado se torna pior do que o que eu estava... O meu segundo estado se torna pior do que o primeiro. E pra fechar, eu entro num segundo problema. Eu desonro o meu pai biológico. Porque a Bíblia não manda honrar pai bom. A Bíblia manda honrar pai. Aquele que repassou a vida pra mim. Então eu te ponho no lugar do meu pai. Tiro o meu pai da cena. E eu me frustro com você e desonro o meu pai. Então é por isso que eu digo, eu não acredito em paternidade espiritual como ela está posta. Agora, eu acredito num corpo paternal. Em homens e mulheres dispostos a ser paternais com uma geração. Mas sem confundir os papéis e sem prometer aquilo que eles não podem cumprir. Uau. Você consegue resumir pra gente o que é ser paternal e não ser pai espiritual? Ser paternal é ser como Paulo. Sentir dores de parto até que Cristo seja formado em você. Uma genuína paternidade espiritual, ela não tem a ver com uma denominação. Não tem a ver com uma rede apostólica. Ela não tem a ver com dízimos e ofertas. Ela não tem a ver com logomarcas. Ela tem a ver com a formação do Cristo em alguém. Eu sinto dores até que Cristo seja formado em você. E quando Cristo é formado em você, eu saio da relação pra que eu não seja um interruptor entre você, Cristo e a missão que Cristo tem pra você. Você quer saber quem é um genuíno pai espiritual na Bíblia? Barnabé. Barnabé é alguém que sente dores de parto até Cristo ser formado em Paulo. Ele leva Paulo pra ser um cooperador dele em Antioquia. Ele introduz Paulo no mundo missionário. E quando Paulo chega pra ele e fala, eu não ando mais com você. Ele libera Paulo, sai da cena e emancipa Paulo. Você não vai ver na Bíblia. Paulo dizendo assim, eu preciso me refazer com Barnabé. Porque além de tudo, um genuíno pai espiritual não deixa dívida e nem culpa no seu coração. Paulo, quando tá perto de morrer, ele diz assim, ó, traga-me João Marcos. Porque com João Marcos, Paulo deu mancada. Mas ele não diz assim, ó, traga-me Barnabé. Pelo contrário, ele recomenda que as igrejas recebam Barnabé. Então Barnabé é um cara que é um genuíno exemplo do que é ser paternal e não ser paternalista. Devemos orar então pra Deus colocar espírito de Barnabé na vida de si. É, espírito de Barnabé e começando por nós, né? Eu tenho orado pra que Deus dê a mim o espírito de Barnabé. E tem uma forma, né, cara? Não é só assim uma simbiose, uma... Ah, veio o espírito de Barnabé. Eu preciso me dedicar a ler sobre Barnabé e imitar. É o que o escritoroso hebreu diz, a fé cujos quais imitais. Eu quero deixar uma recomendação de um livro aqui que eu li no nosso período do jejum. Ele tinha estabelecido uma rotina de leitura. E um dos livros que eu li foi o fator Barnabé, do Abe Huber. E é um livro sensacional. Próxima pergunta? Bora lá. Vai lá, faz aí então. Próxima. Pastor, mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá? É, essa aí... Essa é uma afirmação dura de fazer, né? Na verdade, é uma música, né? E ela tá rodando o Brasil. Alguém chama ela de um novo hino evangélico, né? Só que é o seguinte, a escritura, ela não fecha um assunto a respeito da segunda vinda de Jesus. E se eu for para uma análise justa do texto, eu encontro muito mais evidências de que Jesus voltará depois da grande tribulação do que base bíblica para essa ideia desse rápido, né? Dessa volta sem nenhum tipo de sinalização e nenhum tipo de aviso. Inclusive, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele deixa muito claro, no capítulo 2, ele diz assim, Não será assim a respeito da vinda de Jesus sem que antes se manifeste o iníquo, o filho da perdição. Então, Paulo estabelece uma estaca de que a vinda de Jesus, ela não acontecerá antes da manifestação do anticristo. Então, se eu tenho isso, eu já tenho um sério problema para o pré-tribulacionismo clássico, que defende a ideia de que Jesus volta antes da manifestação do anticristo e do começo da septuagésima semana de Daniel, né? Que é a última semana profética. Então, eu acredito que no fim da grande tribulação, sim, a igreja se encontra com Cristo nas nuvens. Há uma subida, mas não uma subida misteriosa, invisível, um rápido, como se propagou aí pelo Deixados para Trás, mas um encontro para uma descida e o estabelecimento do milênio do reinado de Cristo na Terra. Eu tenho até, inclusive, restrições com esses ensinos que se propagam sem reflexão, porque eles geram uma segurança naquilo que não é sólido. Então, eu oro porque não quero sofrer para que eu esteja errado, que Jesus volte, eu e mais de 1.900 anos de tradição cristã, né? Porque o pré-tribulacionismo é uma doutrina muito nova, né? Ela é do fim do século XIX. É, todo mundo que morreu ali pelo evangelho acreditava que Jesus estava retornando por aqueles dias. Exatamente. E que a perseguição, inclusive, era um sinal claro da sua vinda. Eu acredito que é muito melhor você estar preparado para sofrer e não precisar sofrer do que você sofrer sem estar preparado. Então, é muito melhor ensinar uma igreja sobre um arrebatamento pós-tribulacionista e ele acontecer no meio ou antes do que você fechar um assunto sobre o arrebatamento secreto da igreja e, no final das contas, essa igreja não está pronta para sofrer. Nós estamos perto do fim do mundo, pastor? Nós estamos perto do fim desta era, né? A Bíblia não fala sobre o fim do mundo. A Bíblia fala sobre o fim de um aion, de um espaço de tempo. Eu gosto muito da linguagem do escritor Eusebreus, no capítulo 6, que ele fala sobre os poderes da era que há de vir. Então, nós temos a presente era, é a linguagem de Paulo, o presente século, nas tradições mais antigas, e a era que há de vir, o século que há de vir. Então, o mundo não acaba. Por quê? Porque, no fim, há uma restauração de toda a criação. Romanos 8 diz que a criação geme aguardando a redenção por causa do que a sujeitou, ou seja, por causa do pecado, por causa das consequências da queda. Então, em Apocalipse 21, a gente vê em 22, a profecia a respeito da restauração da criação. Agora, a era acaba. E que era acaba? A era que Cristo não governa soberanamente sobre este tempo. Cristo governa soberanamente dos céus. Ele governa o seu propósito eterno. Mas começa uma nova era, um novo áion, um novo tempo, em que Cristo governa céus e terra, assim na terra como no céu. E nós estamos muito próximos do tempo em que de Sião sairá a lei e que as nações andarão na sua luz. A gente está chegando nesse tempo. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Pastor, casamento é só diante do juiz? Ou quando transa está casado? Não, eu vou melhorar. Por que que é pecado transar antes do casamento? Não, transar, né? O pessoal quer transar. O negócio é tudo bicho. Transar, né? Então, eu vou responder isso pelo princípio mais alto do casamento. Se você olhar a criação, o homem é o único animal que pode fazer relação sexual olhando nos olhos da sua parceira, da sua esposa. Todos os animais fazem uma relação sexual com um único objetivo, a procriação. Então, ele vai lá, faz o ato, procria e pronto. O homem não. O homem tem, na relação sexual, o clímax da sua intimidade. O homem se torna um. E esse se tornar um, reflete a ideia mais alta de Deus, que é a ideia da aliança. Toda a relação de Deus com o homem se sustenta pela sua aliança. Deus tem uma aliança eterna. E por causa da aliança que o Senhor fez com o Seu Filho Jesus, é que Ele se relaciona com o ser humano da forma como se relaciona. Quando, no Éden, Deus cria o primeiro casal e Ele traz Eva para Adão, Ele faz uma cisão na costela do homem e tira a Eva de dentro do homem. E Deus celebra o primeiro casamento. Esse casamento, ele é um reflexo da relação de Cristo com a sua igreja. Então, é por isso que a relação sexual, na Bíblia, ela é para o casamento. Porque ela não tem apenas a função procriativa ou a função do prazer. Ela tem a função do reflexo da união de Cristo, da união mística de Cristo com a sua igreja. Todas as vezes que eu faço uma relação sexual fora do ambiente da aliança, eu estou pervertendo a razão pela qual a relação sexual existe entre os homens. E então, a relação sexual se torna pecaminosa. Por que ela se torna pecaminosa? Porque ela perde a razão fundamental de ser. Ela erra o alvo. Tudo que é pecaminoso, não é pecaminoso pelo ato. É pecaminoso pelo erro do alvo. Pecado em grego é a hamartia. Errar o alvo. Então, por exemplo, eu posso comer e comer ser pecaminoso. Porque eu errei o alvo sobre como e por que eu como. Eu posso ser pastor. E o meu pastoreio ser pecaminoso. Porque eu pastorei o rebanho de Deus como se fosse meu. Eu errei o alvo. E eu posso transar e a transa ser pecaminosa, inclusive dentro do casamento. Porque a gente fala muito sobre pecado sexual fora do casamento. Mas existe um pecado sexual que acontece dentro do casamento. Quando? Quando eu não faço relação sexual para a glória de Deus. Quando eu insiro elementos como a pornografia. Quando eu insiro elementos como a zoofilia. Quando eu insiro elementos como o estupro. Porque existem muitas mulheres casadas que são estupradas. E todos esses âmbitos, todos esses atos acontecem dentro da proteção. Às vezes dentro do casamento legal. Mas a aliança alta da relação está rompida. Então, onde deve haver relação sexual? Onde há aliança. E se eu não faço uma aliança com essa mulher. Que é a palavra hebraica berit. Que significa cortar. Está aqui, saiu de mim. Dói ser marido dela. Custa ser marido dela. É sacrificial ser marido dela. Então, tem sacrifício? Tem. Então, justifica ter relação sexual. E aí acontece que no âmbito da história. As formas que esse pacto vai sendo celebrado vai mudando. Na antiguidade, esse pacto era celebrado. Com a morte dos animais. Mas se passava no meio dos animais e fazia o pacto. O que sempre houve foi que esse pacto foi público. Sempre que um cara chega para mim e fala assim. Eu moro 20 anos com uma mulher e não sou casado com ela. Eu não entendo isso. Entendeu? Ele tem todas as implicações. Mas ele não quer celebrar isso publicamente. Então, é por isso que o sexo é pecado fora do casamento. Isso é uma das perguntas mais relevantes que um cristão precisa de resposta. Por quê? Porque como que eu vou dizer que uma coisa boa como sexo é pecado? Não entra na cabeça de ninguém. Cara, transar é bom demais. Como é que eu vou dizer que transar é pecado? Entendeu? É porque eu estou transando, deformando a razão pela qual eu sou pai. Aliás, pela qual eu sou marido. A forma pela qual eu sou pai, eu falei porque está no meu raciocínio. É a mesma coisa Deus ser pai. Ser pai não é pecado em si. Mas eu posso deformar a razão pela qual eu sou pai. Certo? Por exemplo, se eu pego a minha filha e estupro a minha filha. Violento a minha filha. Ou coloco a minha filha para fazer trabalhos forçados. Ser pai. Eu sou pai. Mas eu deformei a razão pela qual eu exerço paternidade. Então, se eu sou marido ou se não sou e pratico sexo de maneira irresponsável com aliança, eu deformei a razão pela qual o sexo existe. Pastor, uma pergunta. Você falou em alimento e passou na minha cabeça um negócio que eu acho que tem muito evangélico usam elementos na hora do sexo. A gente está falando de trans e sexo. Aí já virou o podcast. Então, quer dizer que eu sou sexólogo. Polêmico. Mas é que... Elementos, você está falando de brinquedinho. É pecado usar? Não. Não é pecado? Não é pecado. Vai de cada cabeça? É. Não é que vai de cada cabeça. Depende. Aqui está sério. Vem aqui. Depende do que é apontado para você. Isso aí você pode... É bom falar porque... É. Eu tenho uma visão. Agora, eu queria ouvir a sua visão para deixar a minha cabeça mais clara em poder entender esse raciocínio. Muito bom. Muito bom. Ó, essa pergunta é aquelas perguntas que não tem uma expressão clara na Bíblia. Certo? Até porque você está pegando um texto que está há milhares de anos atrás, que não existia sex shop, né? Aquela época. Certo. Mas essa pergunta é muito relevante porque tem muitos casais que morreram na sua vida sexual por excesso de religiosidade e não entenderam que o cristão ele não namora para casar, ele casa para namorar. Então, você vê, né? Tem pessoas que eles, quando namoram, cara, é aquela loucura, meu Deus, eu não posso pecar e está tudo aceso, aquela coisa maluca e tal. Aí casa, casou, a vida sexual morre, entendeu? Isso também é um tipo de pecado. Então, leia primeiro as coisas do capítulo 7, Paulo diz assim, ó, que o homem não tem poder no seu corpo, mas quem o tem é a mulher e a mulher não tem poder no seu corpo, quem o tem é o marido. Então, entenda o que eu vou falar para você agora. Como que eu metrifico isso? Paulo diz, quando ele escreve a carta aos coríntios, que uma das relações de idolatria é quando você perverte o uso natural da mulher e você se inflama com um nível de sensualidade que distorce a criação. Então, a relação sexual é uma relação de serviço. Eu, quando estou na relação sexual, estou servindo a minha esposa e a minha esposa está me servindo. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 47 que o homem não tem poder no seu corpo, quem o tem é a mulher e a mulher não tem poder no seu corpo, quem o tem é o marido. Então, quando eu estou numa relação de serviço, o que eu preciso? Eu preciso de um coração de servo. Quando que isso começa a se tornar pecaminoso? Quando eu sou um idólatra. Na relação sexual existe aquilo que eu quero e não aquilo que serve ao prazer da minha esposa. E aí eu preciso ter uma boa medida de fé cristã para eu saber que níveis de idolatria eu estou entrando na minha sexualidade. A maioria dos níveis baixos que um casal entra é por causa da pornografia. É por causa que o homem tem uma mente pornografada e quer que a mulher tenha um desempenho na cama que é o desempenho de uma atriz pornô. Certo? E se você deseja isso e a sua mulher não te entrega isso, o problema não está na tua mulher. O problema está na sua mente pornografada e na sua perversão do seu lugar de servo dentro da relação sexual. Então, usar brinquedinho é errado? Não. Desde que isso não seja uma manutenção da sua idolatria. Desde que no espírito do serviço da relação sexual a minha esposa esteja servida. Desde que haja mútuo acordo. E desde que não haja uma perversão pornográfica da minha, da do meu leito. Faz sentido? Faz. Eu gosto muito, tem uma sexóloga. Podemos marcar um podcast só de sexualidade. Eu acho que tem muito fruto mesmo. Eu só quero fazer um pequeno comentário. Mas não sou sexólogo não, chama a Ariane Marques. É isso que eu ia falar. Eu ia falar justamente dela. Tem a Ariane Marques que é uma pastora, uma mulher de Deus. Sexóloga cristã. Excelente. E ela fala uma coisa sobre as três penezes. Eu vou tentar lembrar aqui. Primeiro ela fala sobre o comum acordo. É um acordo entre os dois. Segundo, os dois vão sentir prazer. E terceiro, existe paz. Tipo, vai glorificar Deus? É uma coisa assim, ou é pesado para um dos dois. Porque a Bíblia fala que seja a paz de espírito o árbitro das nossas decisões. Então faz sentido, é essencial. E eu acho muito importante. E eu agregaria aí uma peneira superior, né? Que é a peneira superior que eu agregaria. Isso glorifica a Deus e compromete a minha posição de um representante de Cristo dentro do meu matrimônio. Porque, cara, no gabinete pastoral, você descobre o quanto que o sexo é um problema de saúde para a maioria dos casamentos hoje. Ou você tem um sexo devasso, pornografado, e que muitas vezes é uma posição que as mulheres aceitam para proteger a relação. Para, tipo, ah, se eu não fizer, meu marido vai para a rua atrás de outra. Tem filhos, tal. E tal, tem filho, não sei o quê. E eu, se fosse esse homem, teria vergonha de mim mesmo. Mas é um segundo razão também, a frigidez que vai tomando as relações e os casamentos acabam se tornando casamentos de plástico. Porque o sexo não é contemplado como um dos altares da família. Que legal. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Tô quase o Juscelo de Souza aqui, né? Nossa, mano. E assim, não sei se... Eu vou colocar mais um negócio aqui. Pacto de sangue. Existe pacto de sangue entre, sei lá, atriz pornográfica. Ah, você fez um pacto de sangue. Que o sêmen é o sangue branco do homem. Você já ouviu falar sobre isso? Ah, eu já ouvi falar muita coisa, né, cara? Eu sempre parto do seguinte princípio. Eu não gosto muito desses misticismos, porque eu acho que muitas vezes eles atrapalham o que é simples. Qual é o simples que eu tenho que entender? Primeiro, quando Jesus estabelece o seu discurso em Mateus capítulo 19 sobre o divórcio, ele diz que o divórcio seria permitido apenas por uma razão. A palavra grega ali é porneia. Imoralidade sexual. O que nós precisamos lembrar é que aquela sociedade é uma sociedade que majoritariamente prezava pela virgindade. Sobretudo a virgindade feminina. Mas destarte aqui, destaque, não só a virgindade feminina. Havia uma pressão social para que o casamento fosse realmente uma instituição celebrada. Então, hoje, a gente olha para uma sociedade que quando você encontra uma pessoa que casou virgem, é a mesma coisa que você encontrar um pó de diamante. Sim. Então, você precisa entender que nós não estamos partindo do mesmo ponto. É a mesma coisa assim, o cara está na pole position, o outro está largando da garagem. Sim. A gente tem que pegar o princípio e aplicar a ele. Ele é eterno, ele não muda, mas ele está dentro de realidades diferentes. Então, por exemplo, eu, a cada relação sexual que pratico, eu me pondo no lugar de um cara que está vindo de uma vida sem Cristo, ele teve lá, sei lá, 200 relações sexuais com pessoas diferentes. Ele está com 35, 40 anos de idade, ele veio para Jesus. Então, ele está casado, ele tem um pacto de sangue com essas 300 mulheres. Se eu aplico o princípio de Gênesis 1, sim. Ele fez pactos com prostitutas. O que o Paulo fala, você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, como que você vai fazer com que o seu corpo seja um como a meretriz? Qual é o remédio para isso? O mesmo remédio para qualquer outro pecado. Eu não tenho que desfazer o pacto de sangue. Eu tenho que ir à cruz e me arrepender da minha velha natureza, que não tem só o sexo como pecado. Tem um estado completo de rebelião. A partir do momento que eu me arrependo e que eu vou a Cristo, o Cristo vai sendo formado em mim. E o Cristo formado em mim não vê pornografia. Você consegue imaginar Jesus assistindo um site pornográfico? Não. Então, porque ele não vê pornografia. O Jesus não é adúltero. Jesus não é pedófilo. Jesus não é psicopata. Jesus não é corrupto. Jesus não é ladrão. Jesus não é trambiqueiro. Jesus não é todos os outros nomes que nós poderíamos mencionar de pecados sexuais, sociais, psicológicos. Jesus não é. Ele venceu o pecado. Então, quando o Cristo vai sendo formado em mim, eu vou me distanciando dessa natureza. E tudo aquilo que compete ao velho homem, ao primeiro Adão que está em mim, vai sendo sepultado. Ficou morto. E vai ressuscitando o novo homem que é Cristo dentro de mim. Por isso, voltamos para a primeira pergunta. O discipulado é o quê? Não é a transformação do Adão, do primeiro Adão. É a formação de Cristo, que é o último Adão dentro de mim. Isso é fato. Bom. Pastor, eu queria fazer essa pergunta. Eu não vou deixar o Ruth fazer essa. Vai. Você é pastor líder da igreja Doxa Global Church, né? Isso. Esse ministério que a gente tem servido também, o Ruth também é pastor lá. A gente tem visto várias igrejas onde pastores ostentam, né? Você vê pastor de não sei quantos membros, mil, dois mil, o que seja. E depois você vê o pastor com um carrão, uma mansão. Eu não sei da sua vida, mas o que é feito dentro da igreja? O dinheiro que vocês arrecadam da igreja? Você paga as contas? O que sobe você leva? Como é que é feito esse negócio? Todo fim de culto, encosta um carro forte e leva lá para a minha casa. Aí corta só isso, pronto. A confissão está feita. Existe uma mensalidade para cada fiel, é dízimo, é oferta. Conta mais porque a gente quer. Tá, vamos lá. Esse é um dos maiores... Alguém disse que sexo, dinheiro e poder são assuntos bombásticos, né? É nitroglicerina pura. Você falou... Tudo que o homem quer. Então, a gente estava falando de sexo agora e vamos falar de dinheiro. O que acontece? Hoje a igreja evangélica brasileira é uma coxa de retalhos. Então, louco é quem se põe como representante da igreja evangélica brasileira. Porque é a mesma coisa que você representar um vaso todo estilhaçado. Todo mundo quer ser o papa da igreja evangélica. E não tem na vocação do protestantismo papado. Isso é uma coisa importante. É da natureza do protestantismo. Você vê que a reforma protestante, ela nasce, mas dentro da própria reforma tem os luteranos, o íngulo, o calvínio. Tem tantas vertentes que não permite que eu bata na mão e diga assim, ó, eu sei e represento toda a igreja. Então, quando a gente fala disso, isso dito, a gente tem que entender que a administração de igreja tem administrações sérias e tem administrações equivocadas. E tem administrações pecaminosas. Tem administrações sérias, administrações equivocadas e administrações pecaminosas. Eu considero que a nossa igreja tem uma administração séria. E quais são os requisitos para uma administração séria? Primeiro, ela é uma administração plural. Existe um grupo. Existe um grupo que governa junto com o pastor líder. Então, as decisões financeiras não são decisões ditatoriais. Elas são decisões submetidas a um conselho emancipado. Ou seja, um conselho que tem autonomia e esse conselho delibera. E não somente o conselho delibera, mas uma assembleia aprova e tem poder de questionamento. No nosso caso, de três em três meses, nós fazemos uma assembleia ordinária de membros e prestamos contas públicas de todas as movimentações financeiras da igreja. Então, esse princípio é um princípio que eu considero que precisa resguardar uma administração de igreja que seja uma administração saudável, uma administração justa. Segundo princípio, o dinheiro que entra na igreja não é meu. Eu, assim como outros pastores, tenho um salário mensal para exercer as funções que eu exerço na organização. Mas essa organização, ela me paga um salário. Não é paga as contas que sobrar é teu. Ou entra tudo que é dízimo é do pastor ou que é oferta paga as contas da igreja. Certo? Então, existe um salário e todas essas contas são auditadas. Então, isso é uma administração saudável. Nesse campo, a igreja funciona como uma organização. Ela presta contas para a Receita Federal, as movimentações são enviadas para a Receita, até por um princípio de proteção da lavagem de dinheiro. Certo. Certo? Então, tudo isso acontece. Como a igreja se sustenta? Ela se sustenta através de doações. Isso é bíblico? Isso é bíblico, porque nas escrituras você tem várias modalidades de doações, mas destacamos os dízimos e as ofertas. O que é dízimo? Dízimo é 10% do que você ganha daquilo que é seu salário. Oferta é aquilo que você extrapola e quer semear. Então, a igreja se sustenta dessa forma. As administrações equivocadas são quem? São as pessoas que têm um espírito correto, mas uma prática ineficaz. São pessoas que querem acertar, gostariam de acertar e precisam de ajuda. E se você precisar de ajuda, pode pedir ajuda para a gente, que a gente ajuda. A gente ajuda a acertar. Então, isso é a forma. Tem muita... E eu vou dizer... E, ó, eu quero dizer uma coisa. É a maioria, tá? Tem muita gente boa que ama a Deus, só que não tem, muitas vezes não tem um contador, não tem um administrador, não tem um advogado, não consegue. E vai levando, vai levando ali do jeito que dá. Agora, existe a pecaminosa, que é essa que você falou. Que aí, a igreja não é plural, quem decide os rumos das finanças é uma pessoa só. Ela usa de maneira indevida os recursos, ela dá uma finalidade que não deveria dar. Então, isso é pecaminoso. Sobretudo, o que um pastor precisa guardar? Um pastor precisa guardar um princípio de modéstia. Na verdade, isso deveria ser um princípio de todo cristão, não só de um pastor. Biblicamente, ele não é um princípio para um pastor, ele é um princípio para todo cristão. Modéstia. Então, se eu posso andar com o carro X, mas por um princípio de modéstia, eu vou andar com o carro Y. Se eu posso morar na casa X, mas por um princípio de modéstia, eu vou morar na casa Y. Então, eu acredito que está faltando hoje na igreja brasileira um pouco de modéstia. Eu acho que, especialmente para pastores, que não é sempre que a gente tem a oportunidade de esclarecer tanto as nossas formas de gestão e administração. Tem coisas assim que não conferem, né? Patek Felipe, Rolex de 150 mil. Essas coisas, elas não fecham muito quando você tem outras prioridades no reino. Você acha que Deus vai julgar esses tipos de pastores? Acredito que sim, cara. Eu acredito que nós temos que prestar muitas contas a respeito do dinheiro que entra no gasofilácio. Porque Jesus olhava a forma como as pessoas depositavam o dinheiro no gasofilácio. Aí, eu vou inferir. Se Jesus olhava a forma como as pessoas depositavam, logo, ele também olha a forma como a gente gerencia. E isso tem um outro agravante. Dinheiro é o pagamento de tempo. E tempo é o único recurso não renovável que alguém tem. Quando eu deposito dinheiro no gasofilácio, eu não estou depositando unidade monetária de valor. Eu estou depositando parte da minha vida. É um tempo que eu trabalhei, fui remunerado por isso. E estou acreditando que aquele dízimo e aquela oferta servem para o avanço da pregação do evangelho. Servem para o sustento de órfãos e de viúvas. E servem para que os interesses de Cristo sejam representados. Se há perversão nisso daqui, ou ausência de modéstia, eu vou ter que dar conta do sangue das pessoas que estão nas minhas mãos. Porque dinheiro depositado no gasofilácio é vida. Uau! Você falou do sexo, falou do dinheiro, faltou o poder. Vai lá. Superman é crente? Estou brincando, estou brincando. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Too bad. Não, estou brincando. Mas só para quebrar um pouco o gelo, porque o assunto ficou caro, o assunto é sério. Tem uns cortes violentos aí. O que você acha dessa mistura da Bíblia com coach? Vixe, irmão, só tem também perguntinha fácil aqui, né? Vocês pegaram e cozinharam só um balde de paulada. Ou melhor, o que você acha sobre pregação e palestra de mentores? É o seguinte, obrigado por essa pergunta. Vocês vão me dar a chance de falar algo que eu gostaria de falar há muito tempo. Fala, Deus! O evangelho, ele é uma mensagem única e ele é uma mensagem muito mais alta do que qualquer proposta humana de transformação do indivíduo. Então, quando a gente olha para o coach, e não só para o coach, a gente olha para qualquer tentativa humana de resolver o problema humano, a gente vai entrar no que a gente conhece como humanismo. É esse esforço do ser humano de dar conta do ser humano. O evangelho, ele é outra coisa. O evangelho, ele é a boa notícia de que o homem que estava rebelado e não tinha paz com Deus, agora tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. O evangelho é uma notícia de que nós que estávamos separados do nosso pai, fomos reconciliados por Cristo com ele. A mensagem do evangelho não tem uma implicação momentânea. Ela tem repercussão eterna, embora momentaneamente ela altere o fruto da vida desse homem. Então, qual que é o problema da mistura do coach com a mensagem do evangelho? É que o coach, para você entender, é quando eu recebo o corpo de alguém que morreu na funerária e eu faço aquela maquiagem no morto para ele não ficar tão feio. Então, por exemplo, deram um tiro na tua testa e eu sou o cara da funerária. Eu falo, nossa, cara, meu Deus, a testa do Homer não está legal, assim, você está lá morto. Aí eu vou lá, pego uma massinha, passo lá uma base. Aí quem olha fala, nossa, tal. Para quem levou um tiro na cara, olha como ele melhorou. Mas você continua morto. Vou colocar uma outra máscara. O evangelho não. O evangelho é quando eu entro no necrotério, olho para você e digo, em nome de Jesus, levanta. Aí você levanta e você não está mais morto. Amém. Yala, Yala, Raíne. Entendeu? Então, como que eu misturo uma coisa com a outra? Uau, cara. Então, a palavra para você que é pregador aí, não rebaixa, cara, aquilo que é alto. E para você que é coach, fica no coach. Está entendendo? Trabalhe como coach. Entra em uma empresa, gera resultado, vai lá, metrifica os caras. Eu não tenho nada contra coach. Isso aí. Eu tenho amigos que são coachs. Tem coachs muito sérios no Brasil. O problema é que os caras pegaram, viram que a igreja evangélica é um mincho, de que tudo que você coloca, ela vende. E misturaram Jesus com o genésio e fizeram uma grande distorção daquilo que é alto. Daquilo que começa em Deus e volta para Deus. Então, a gente vive hoje uma crise de evangelização. Porque a mistura do coach com o evangelho gera, sabe o quê? Outro evangelho. E, lamentavelmente, não sou eu que digo, é Paulo. Outro evangelho é anátema. É maldito. Sim. Então, que Deus nos ajude a pregar o verdadeiro evangelho. Eu acho que é isso, né, Omar? Acho que com o nosso horário aí... Ah... Quer mais uma? Ah, dá mais umas duas aí. Dez minutos. Dá mais umas duas aí. Cinco minutinhos para cada uma. Agora que aqueceu... Pode ser, Big Sonic. Ele deu uma beleza. 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 Vai lá. Quer eu? Quer você? Você quer dar seis ou sete? Não, vai lá. Eu vou deixar você a sete. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Pastor, a gente tem visto muita gente ouvindo músicas seculares e, ao mesmo tempo, a gente que é da igreja, a gente entende a necessidade de ouvir louvores para a necessidade da alma. Sim. E, de repente, eu estou lá em casa ouvindo um rap, uma música mudana e entra na carne e eu dou aquelas de carne mesmo. Isso é pecado? Qual que é? O que você acha entre... A primeira coisa importante é que não existe separação entre sagrado e secular. Essa separação, ela não é bíblica. Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, eu não tenho uma vida secular e uma vida sacra. Eu tenho uma vida. Eu não tenho como eu ser um no trabalho e um na igreja. Eu sou só um. Um na igreja e outro no mercado. Não tem, eu sou uma unidade só. Então, essa é a primeira coisa. Não existe trabalho secular e trabalho sagrado. Trabalho é trabalho e todo trabalho é sagrado. Música é música, certo? É expressão artística. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante é que existem três tipos de música. Existem a música do homem para Deus, certo? Existe a música do homem para o homem e existe a música do homem para o diabo. A música é uma expressão artística igual a arte, igual o cinema, igual qualquer outra. Então, ou eu estou cantando para Deus, ou eu estou cantando para alguém, ou eu estou cantando para o diabo. Eu vou explicar isso para você de uma maneira fácil de se entender. Se eu tirar a melodia, o instrumento da música, a música vira o quê? Só ela vira poesia. Toda poesia tem uma ideia fundante, certo? Quer ver? Beije-me com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Cânticos é uma poesia. Cânticos um em um. Tem uma ideia fundante, tem uma história e tem uma razão pela qual a poesia foi escrita. Se essa ideia fundante do poema é para Deus, então eu estou tratando de uma música de adoração. Se essa poesia tem a ver com a minha esposa ou com a expressão do sentimento humano, eu estou fazendo uma poesia de relação. Eu olho para mim... Por exemplo, eu tive a alegria de participar de um seminário de adoração com o Ron Canoley, né? Cantai, perto está o Senhor, aquele negão, né? Singaltz, cara, de Deus, um fenômeno. O Ron Canoley diz o seguinte, falando sobre isso, ele diz assim, que quando ele vai ter um tempo com a mulher dele, ele não chega lá e cantando, aleluia, né? Você é um escolhido. Ou a gente tem visto também muito casamento onde eles colocam aleluia, né? Isso, ele não chega, ele chega lá cantando. Eu poderia ir, mas essa aí é pesada. E qualquer outro. Mas assim, ele cria um ambiente romântico. Que não é um ambiente diretamente falando das belezas e das grandezas de Deus, mas é um ambiente de culto, porque tem a ver com a celebração da aliança. Entendeu? Então, por exemplo, eu quando, polêmica, alerta de polêmica. Eu quando conheci a Susan, nós nos conhecemos em Fortaleza. Então, a atmosfera do nosso namoro tem a ver com o mar, né? Praia, pôr do sol, beira mar. Então, todas as vezes que eu estou com saudade dela, eu estou viajando, tem uma música que eu ouço, que é aquela música assim, foi assim como ver o mar, a primeira vez que os meus olhos se encontram com o teu olhar e tal. Cara, essa música não tem a ver com Deus, não tem a ver com o diabo. Ela tem a ver com o significado que eu tenho com a minha esposa. Mas, por exemplo, eu não ouço Jorge Matheus. Porque o sertanejo universitário, ele tem a ver com uma época da minha vida que está conectada com pessoas que fizeram parte da minha jornada, que não é a minha esposa. Então, por exemplo, se eu colocar lá, larga tudo e vem correndo, o que vai acontecer? A música tem esse poder de ativar lembranças, cheiros, perfumes e te levar para as cenas. O meu coração vai ser redirecionado para pessoas que fizeram parte da minha vida e não fazem mais, não estão na minha aliança. E isso é um tipo de traição. Então, eu não quero o meu coração redirecionado para outra mulher que não é a minha mulher. Então, eu não escuto. Você está percebendo que o fio é mais fino do que pode ou não pode? Agora, tem canções que são flagrantemente diabólicas. E aí, essa é óbvia, eu não vou ouvir. Entendeu? E canções promíscuas, canções que incitam a relação sexual. Depressivas. Depreciam a criação de Deus. Então, essa relação da igreja com a arte... Deixa eu só finalizar com isso. A igreja, ela não é contra a cultura. Porque nem tudo que está na cultura é diabólico. A igreja e o evangelho, eles são juízes e redentores da cultura. Aquilo que não glorifica a Deus tem que ser redimido e passar a glorificar. E eu preciso ter evangelho em mim suficiente para poder julgar a cultura. Não sei se faz sentido. Cara, muito bom. Muito bom. A música do homem para Deus, a música do homem para o homem, a música do homem para o diabo e aí o funk. É a última. Pastor, a última. Vem dezenas de letras aí na sua cabeça. Especialmente aquelas que tocam na academia que o irmão crente tem que ter um kit gospel. Põe o fone... Não, eu já estou com um fonezinho. Eu comprei um fonezinho daquele que você aperta do lado aqui, ele silencia ao redor. Isso, isso aí. Última pergunta. Os islâmicos budistas... Hinduísmo, ateu... Hinduísta e tal, serão salvos? Cara, eu vou traduzir essa pergunta da seguinte maneira. Bíblicamente, a humanidade, ela é dividida em dois tipos de pessoas. As criaturas de Deus e os filhos de Deus. O apóstolo João diz assim, que Jesus veio para os seus. E aí nós não estamos falando de islâmicos, nem de budistas, nem de ateus. Estamos falando de judeus. Isso. Que criam no pai de Jesus. Aí o João diz assim, ele veio para os seus. Os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, como que eu me torno um filho de Deus? Eu me torno um filho de Deus quando eu creio no seu filho. Então, isso não é sobre uma religião. Tem muitos evangélicos frequentando igrejas que não são filhos de Deus. Que eles creem num monte de coisa, mas não creem em Jesus. Creem na irmã que ora, creem no óleo, creem no xofar, creem no candelabro. Eles creem num monte de coisa. Eles só não creem em Jesus. Você entendeu? E aí, se eu não creio em Jesus, é Jesus que me torna filho de Deus. Romano 5 diz assim, ó. Justificados, pois, mediante a fé, tem despais com Deus por causa de Jesus Cristo. Então, qual que é o grande ponto? É que a provisão de salvação para o homem é Cristo. Imagina Cristo assim, ó. Imagina assim, nós estamos aqui em Foz do Iguaçu. É Deus o livre-guarde. Aí vem uma notícia assim, ó. A barragem da Itaipu vai romper em três dias. Meu Deus. E tem que evacuar a cidade. Aí você vê ali, em todos os lugares ao redor da cidade, estão parando aeronaves, cara. Sabe aquelas aeronaves da FAB? E todo mundo vai entrando e a gente, e a gente, e a gente. E o relógio... Cara, cara, meu Deus, já passou cinco horas, já passou dez horas, e agora, tal. Aí alguém olha pra você e fala assim, e se eu não entrar nessa aeronave? O que você fala pra pessoa? Véi, você vai morrer. Então a pergunta é, tem como essa pessoa escapar se ela não entrar na aeronave? Jesus é isso. Jesus é esse lugar onde a ira de Deus não nos afeta. Então se eu não estou em Jesus, eu sou alvo da ira de Deus. Por quê? Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, só há salvação em Cristo. Não há salvação nas minhas obras. Um dia eu estava conversando com um islâmico, e ele falou assim pra mim, é, mas... E se você estiver errado? Eu falei, se eu estiver errado, eu estou melhor do que você. Ele falou, por quê? Eu falei assim, ó, veja bem. Eu estou dizendo que só tem salvação no Filho de Deus. Você está dizendo que Deus não tem filho. E você está dizendo pra mim que a salvação é pelas obras. Só que todas as obras boas eu pratico. Então, se eu estiver errado, eu entro no céu de Alá. Porque eu pratico boas obras. Mas se você estiver errado, você não entra no céu de Yavé. Porque no céu de Yavé só entra pelo Filho. Ele ficou me olhando assim, ó. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Então, o que acontece? Cara, dá um ruim na gente, né? Porque nessa hora a gente pensa num monte de gente, cara, que não conhece a Jesus. E esse ruim que dá na gente deve empurrar a gente pro evangelismo, pra intercessão, pra oração e pra cada vez mais comprometimento em sermos a geração que vai anunciar Jesus a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Amém. Amém, cara. A gente queria fazer mais perguntas, mas... Eu acho que fica um gatilho pra um segundo, hein, cara. Fica um gatilho pra um segundo aí, sem dúvida. Pastor, obrigado, cara. Que isso. Uma honra pra mim estar aqui. Deus abençoe você. Me segue no Instagram aí, me ajuda a sair desses 14 mil aí. É, dá uma pesquisada ali, ó. É que nós não compramos seguidor, fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Ó, segue Thiago Chagas. É, Thiago Chagas OFC. Também pode seguir a igreja, né? Isso. Foxagloba Church. Isso aí. Amém? É isso aí. Sem as últimas... Cara, as últimas considerações são... Nós precisamos voltar pra uma base bíblica e pra construir sobre Jesus. Esse é o fato. Amém. A Bíblia diz, né, que o meu povo perece porque ele faltou conhecimento. E Jesus, João 17, 3, diz assim, a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, se a gente baixar um pouco o volume do misticismo, o volume do sentimentalismo, né? O volume da nossa alma e começar a aplicar o nosso coração em conhecer Jesus, a gente vai ter uma igreja muito mais saudável nas próximas décadas. Amém. Amém. Você tem últimas considerações? Não, só obrigado, galera. Espero que tenha edificado demais aí a vida de vocês, né? E deixe comentário aí, enfim, etc. Até o próximo episódio. Se inscreva no canal, manda os comentários aí. Uma coisa importante, se você tiver alguém querendo indicar, entra lá no Insta. Manda um mensalho. Muito bom, muito bom isso. Pra indicar, eu quero indicar esse fulano. Se conhece algum ateu que topa... Um árabe de fulano, pode fazer uns debates depois aí. Muito bom, muito bom. Debate com educação. Com educação. Exato, exato. Que destreza. Na paz, na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.